E o café? Espolado! Não tem café, tá ligado? Gente, já vi um cara oleoso desse jeito, mano? Mano, eu tô 24 horas acordado, vocês dormiram, vocês saíram de aqui, eu não. 6h50 da manhã, gravamos a conversa e não dormimos e os caras estão oleosos, tá ligado? Nossa, mano, olha isso, olha como... oleoso. Demais, mano. Vou tentar ser repórter, tá? Tá, como é que é o repórter? Bom dia, Maria Gabriela. Hoje em Toyota está 34 graus, ensolarado, previsão de muita nuvem no fim da tarde e chuva repentina de madrugada, sem previsão de término, às 8 horas da manhã. Fé, mano. Essa fé mesmo, ó. Mentira, querido. Tá ligado que essas frutas aqui às vezes você pode comer e morre até mesmo? Não, come e morre. Come uma, uma só. Mas tem que comer a pretinha, né? A pretinha até melhor. Qual? A preta. Idiota. Mano, mal medo, tá ligado? Vai, vamos. Ah! Olha a consistência! Você tá louco, João? O que é isso, João? Não, não. Eu achei que era burugueli. Não, tem gosto do quê? Terra. Eu acho que isso daí não é fruta, é semente. Semente, 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 semente. A cara foi bem na mão dele. Vai, velho. Não, aí não nesse negócio. Tá doido? Tem que ser longe. Aí vai vindo em mim, né? Vai, vai, vai. Ah, eu não. Tipo mesmo, eu quero o fio e o fio e o fio. O que ele faz quando pega na varinha? Ah, esse japonês gosta de uma varinha, né? Me tira, alguém me tira daqui, velho. Me tira? Vai se fonder. Me tira. Não, sério. Me tira aí. Nossa, eu tô com um pedalo agora. Nossa, velho. Tá muito calor esse bagulho aí. Então, a gente chegou agora na praia. Ou, vai bater o ar aqui, vai estragar. Chegou na praia agora, mas eu acho que é o... É o... A gente chegou na praia agora. Ó, ali é o prédio que a gente vai gravar. É. Vou dar o zoom máximo, só pra galera ver, ó. Bruto. Tá no 31ºC. Ó, só o zoom do Rodrigo, velho. Ó. Ó, esse câmera é foda, hein, mano. O zoom tava na janela do pessoal ali dentro. Dá pra ver a Bárbara. Ah, minha moce... Ó, o sol tá mó bonita. O sol tá mó bonita, mano. Ó, o sol tá mó bonita, mano. Ó, já tem quanto tempo essa porra aqui. Ó, nossa, o sol tá da hora. Tem uma moceira do IEM que ele me deu aqui, filho da puta. Calma, vou pegar uma pra você ali no carro. Ó, esse daí é mó lixão, cara. Tô emocionado. É de 2016, olha. Pode ver o ano que é. Não é de 2016? Ó, fica me dando uns bagulhos desatualizados, seu lixo. Pô, é o único que sobrou, caramba. Esse daí, o rapaz disse assim, Ah, eu ganhei umas 400 dessas, aí ele deu uma pra mim, tá ligado? Tipo assim, foda-se. É, agora você é foda-se também, tá ligado? Vai jogar a câmera aqui? Não. Já tá. E esse take bolado aí? Ah, isso que é, cê tá ligado, ó. Nem treme, mano. De tão profissional que eu já tô. Você é mesmo? Ah, viado, ó. Aí, ó. Aí, ó. Nem treme. Tá ligado, ó. Já tô tão profissional que a câmera nem treme. Tô. A câmera tá aqui, otário. Ó, caralho. Pera aí. Ô, mano, vai. Rafa. Fala. Se eu fosse um cara muito rico, eu falasse pra você. Que casa que você queria ter agora? Tem que escolher alguma dessas cinco casas. Nenhuma? Do lado da 41, ó, barulho pro caramba. Ô, mano, mas aí é questão de você gostar. Nossa, é chique, hein, mano. Ó. Como que funciona esse estacionamento aqui, Rafa? Por exemplo, meu carro tá lá em cima. Meu carro tá aqui. Como que eu pego? Pera um Barça aí. Ha! É... É... É casado. Ele não sai. Tem que esperar de volta sair. Por isso, geralmente, quem tem isso daqui é... Ah, duas vagas? O cara tem duas vagas. Ah. Mas aí, então, tem que tirar o primeiro pra descer o segundo. Claro, né? Eu pensei que girava... Tá ligado que tem um outro que gira assim, né? Que gira assim, ó. Esse não é assim, não. Você tá louco. Esse aqui já virou uma quentinha. O cara chegou lá no... Acabou ainda. O cara chegou no balcão e falou, me dá tudo que eu vou colocar dentro desse pão agora. Caralho. Ah, não, mano. Caralho. Putz, mas sim um ketchup. Vai lá pedir um ketchup. Quer que eu pegue lá? Não tem como, cara. Ó, meu cheiro bruto. Ai, na moral, siga esse negócio. Ele gosta de milho, ó. Milho. Tem umas milho ali na frente do restaurante. Também tem uns joguin ali. Ó, um crau. Shhh, moleque. Sprite tem que ter gosto de limão, né? Cadê o limão? Mas esse é de cranberry. Nossa, mas é horrível. Muito ruim, cara. Nossa, muito doce. É horrível. Vai aí, Road. Vai aí, Road. Por aqui que eu vou ter que levar minhas coisas. E as minhas coisas? E as minhas coisas? Só a sacola, cara. Eu vou ter que levar meu equipamento de DJ e seus lixos. Você vai levar? Ó, a Barba pediu. Mentira. É, eu vou fazer um fake. O que que você vai fazer lá? Caralho, você tá profissional mesmo, hein? É, moleque. Tá achando que a gente é pouca merda aqui? Controladora, 100 milzinhos. Agora aqui, ó, tem mais um. Só aqui dentro tem uns 400 mil. Quantos? Uns 400 mil. Já se pagou? Já se pagou, então tá bom. Eu sou folgado. Olha o cara que faz aqui. Pega minha sacola, joga toda a roupa dele dentro da minha sacola. Nossa, mano. E eu sou folgado, tá ligado? Ó. Dá uma mochilinha, então. Não, de bolsa. Não, de bolsa. Eu vou levar a sacola aí, ó. O cara apagar parro mesmo, né? É, o barulho do Rafa. Tá vendo? Ainda precisa fazer propaganda aqui pro amiguinho. Caralho. Vai levar a escova de dente, João? Não, né? Foda-se. Esse aqui é o funk que eu amo esse carro. Tem outro Porsche ali, caralho. Mas aquele ali é muito bom. Nossa. Caralho. Caralho. Eu acho que ele matou dele também. Não. Sério? É um dia de balada cansado. Olha o fone dele, velho. Mas tá com dor de ouvido, mano. Caralho. 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 Não estou vendo a vodka, Barbara. Esse vídeo aí já passou de 30 minutos fácil. Ficou muito forte. Porque ele gravou tudo que viu hoje. Foi? Caralho. É demais. Desde o convívio. Tá filmando a gente conversando, velho. O cara vai se reclamar. E aí? Ah, isso aí, cara. Isso aí. Eu te apoio. Eu tenho que entreiter mesmo. As pessoas precisam de entreitenimento. Fora que é o melhor do mês ainda. Esse daqui. Já que tá nós três. Já de boa. Vai, vamos lá. Cadê? Vai, lava o rosto. Você quer que eu faça um take de lavar o rosto sexy? Sexy. Vai, vai aqui. Vai. Amor. Vou levantar aqui, ó. Da água e vou dar aquela jogada de cadeira sem foco. Eee. Não dá assim, então? Eu vou lá. A gente tá me levantando. A situação. Vamos lá. E aí? Não? Colado café, suado, tranquilo, mano. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Você sabe como passar a roupa? Não. Não. É muito pouco. Ih, não conseguiu a missão. A minha missão era fazer você não passar a minha camada. Não precisa não. Não precisa não. Não quer? Não precisa não. Não. Não, imagina. Não. Não. Não precisa não. Não precisa não. Não precisa não. Não precisa não. Olha a boca rosa aí. Tipo, tô dentro. Não dá pra fazer por fora? Tô longe. Tá atrapalhando. Isso aqui, eu acho que tá confundindo. Quem? Vai, você vai ver. Eu vou colocar uma música. Tipo das meninas da boca rosa. É, né? É da Amita. Foi ativo, né? É, Rodrigo. Um dia você fazia isso aqui, né? Um dia. Hoje você faz isso aí, ó. Quando que nós vai ficar ricos? Ele tem uma visão assim, ó. Todo dia, pá. Mano, muito forte. Ó, mostra o cinto que saca ali. Tá ali na frente. Hoje temos arranha 6. Vamos dar um zoom pra ver. Ó, essa visão top, Rodrigo. Cala a boca, ó. Toperson. Ó, ó, ó. O zoom é fera. Ó. Moleque. Rodrigo. Pô, vai gravar o take. Valendo, vai gravar o take. Valendo, seu idiota. Valendo a minha vida. Gente, vamos gravar o take. Pat steht já gravando na mão da bebra. Tô raído. A água pra esfônica. Ê molesta ultima eu tô indo. Olha, pega a mão, vai. Tá cobrado pra druga school. Ça va aerta. Vai, essahold caust. Vai. Vai. Nossa, tá nasci. A galera fugiu, né? Você teve supera. Ô cara. Que que aconteceu, gente? É, Larry. Olha, bila. Parece que já já daqui uns três balas de monte. É mesmo? Aí, ó. Vai. Um cut. Vai, um cut. Nossa. Um cut. Nossa, como é que não chegou? Ó, bitch. Faz Beirute aí, faz Beirute. Agora? Caralho do grupo. E quando estourou o balão? Chegamos, velho. Amor é cada um sabe. Depois procurando a Aurélia, o que que é amor? É sofrimento. Por isso que eu queria ver aqui no Google. Põe, é sofrer. O que é o amor? É você sofrer por uma pessoa que você gosta mesmo. Não é amor, você é só do marroquismo. Então... O que é o amor? A primeira coisa que vai aparecer. Amor, forte a pensão por outra pessoa. Nascida de laços de consanguinidade ou de relações sexuais. Adoro. Ah, não. Relações sociais. Sexta? Calma, deixa eu ir. Um momento. O cara bota dinheiro aqui. Tchau irmãs, huts. Eu volto, eu volto. Tchau. 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 Obrigado, né? Tchau. Tchau. Tchau.